Salve a força dos nossos estrais. Motubashe, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Bom, vamos dar continuidade, trocando ideias sobre o que manda e falando um pouquinho sobre Kadeshu. E hoje vamos falar sobre Exhu Capa Preta, também conhecido como Cusifim. Quem nunca viu, venha ver Caldeirão sem fundo ferver. Um grande feiticeiro. Exhu da Capa Preta. Um grande feiticeiro. Um conhecedor de magia negra. Um Exhu envolto numa capa preta. Um Exhu que, quando está em terra, incorporado em seus cavalos. É um excelente Exhu para desobsessão. Para retirar os segundos. Um Exhu que ele é direto. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele vai logo ao ponto certo. Pum. Assim, ó. O ponto certo. Um Exhu, como eu estou dizendo, um excelente Exhu que responde muito rápido às questões judiciais. Se eu não me engano, tem um Exhu Capa Preta da encruzilhada ou das sete encruzilhadas. Um Exhu Capa Preta da encruzilhada ou das sete encruzilhada ou das sete encruzilhadas. Um Exhu Capa Preta das almas. Sabendo seus fundamentos, sabendo tratá-lo corretamente, oferentá-lo corretamente, principalmente em casos judiciais, ele vai responder com maestria, com excelência. Um Exhu Capa Preta das almas. Se eu Capa Preta das encruzilhadas. 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 Vai no cemitério, desmancha tudo e dá risada. um grande, um grande, um grande salve seu capa preta salve a sua porta salve a sua capa aquele que tem a capa aquele que enxuga a capa preta, coloca a capa a sua capa alguém vê se torne o勢iro salve�ue e vive larua eixa eixa boa eixa qua qua eixa eixa